Abertura 21.500 eu tenho A oferta online E se ninguém mais estou pegando o condicional Na cara do gol 21.500 eu tenho A oferta online por enquanto E se ninguém mais estou pegando o condicional Dole 2 e 21.200 eu tenho e vou vender Dole 1 22.000 reais eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole 2 e 22.000 reais A oferta online É venda Lote número 65 HB 20 e 13 e 14 Em leilão O incremento é de 500 e 500 Eu tenho oferta 18.500 reais a oferta online Quem dá mais 8.500 19.500 também online 19.500 eu tenho 20.000, 20.000 e 20.500 também online 20.500, 21.000 21.000 reais eu tenho A oferta online por enquanto 21.500 online 21.500 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 21.500, 22.000 online 22.000 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais? 22.000 eu tenho A oferta online Não mais 22.000 reais eu tenho online 22.000 eu tenho Dole 1 22.000 reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender E se não mais eu vou vender Dole 2 E 22.000 reais online É venda Lote número 66 É o Voyage 1.012 13.000 Ele em leilão 13.600 reais Oferta online Quem dá mais? 13.600 eu tenho E 8 também 13.800 eu tenho online Quem dá mais? 13.800 a oferta 14.000 Direto 14.2 e 4 Online 14.4 e 6 Também online 14.608 14.800 online 15.000 15 mil reais e 2 e 4 online, 15 e 4 e 6 também online, 15 e 600 eu tenho, a oferta, a oferta online por enquanto, não mais, 15 e 8 online, 15 e 8 eu tenho, a oferta online, 16 e eu tenho, a oferta online por enquanto, e 200, 16 e 2 eu tenho, e 4, 16 e 4 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 16 e 4, uma, 16 e 4 e 6 e 8, 16 e 8 eu tenho, a oferta auditória, 17 mil online, 17 eu tenho, vou vender, 21, 17 mil reais, a oferta online, e 200 eu tenho, 17 e 2, a oferta auditória, 17 e 200 eu tenho, a oferta auditória, e 4, 17 e 4 e 6, 17 e 6 eu tenho, a oferta online, 17 e 8 eu tenho, a oferta online, e se não mais, eu vou vender, 21, 17 e 8 eu tenho, Tenho a oferta online e de 17.8 eu tenho a oferta online, eu vou vender. Dole 2 e 17.8 online é venda. Lote 70 é uma BMW, é uma 108, 200910 é leilão, o motor é escateado porque o número do motor está danificado. 17 mil reais a oferta online, o incremento é de 500 em 500. Ao sapatinho do bateta, 17 mil reais a oferta online, quem dá mais o incremento é de 500 em 500, 17 mil eu tenho a oferta online por enquanto. Não mais, 17 eu tenho a oferta online e 500 online, de 17.500 eu tenho. Pablo, qual é a música Pablo? 17.500 eu tenho e se não mais eu vou vender. Dole 1, 17.500 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender. Dole 2, 18 mil, de 18 eu tenho, de 18, oferta auditória por enquanto e se não mais eu vou vender. Dole 1, de 18 mil reais eu tenho a oferta auditória e se não mais eu vou vender. E 500, de 18,500 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender. De 19 mil, de 19 eu tenho a oferta online por enquanto e se não mais eu vou vender. Uma, R$ 19.000,00 a oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas, R$ 19.000,00 a oferta online É venda Lote número 86, Sandero 16,16 de leilão R$ 15.600,00 de Guarulhos R$ 15.600,00 a oferta online Quem dá mais R$ 15.600,00, R$ 15.600,00 eu tenho A oferta online por enquanto E oito, R$ 15.800,00, R$ 16.000,00 online E R$ 204,00 e R$ 6,00 eu tenho R$ 16.800,00, R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 eu tenho A oferta auditória por enquanto Não mais R$ 17.2,00 e R$ 4,00 E R$ 6,00 eu tenho R$ 17.6,00 eu tenho A oferta auditória Quem dá mais R$ 17.6,00 e R$ 8.000,00 R$ 18.000,00 e R$ 18.000,00 A oferta auditória por enquanto Não mais R$ 8.2,00 e R$ 4,00 R$ 18.4,00 eu tenho E R$ 6,00 online 18 e 6 eu tenho E 8, 19 mil 19 mil reais eu tenho A oferta auditório por enquanto Não mais, 19 mil reais eu tenho A oferta, oferta auditório Por enquanto, quem dá mais 19 mil 19 eu tenho Alumeza, 19 mil reais A oferta, oferta auditório Dole uma, 19 mil reais A oferta, oferta auditório E se ninguém mais eu vou vender Dole duas e 19 mil reais E se não mais, tempo da internet É venda Lote 90 em leilão Fiesta Sedan Flex 13 e 14 em leilão 13 mil e 600 reais, oferta online Quem dá mais 600, 13 e 8 13 e 8 eu tenho 14 mil, 14 a oferta auditório E 2 agora, 14 e 2 Eu tenho, a oferta auditório E 4, 14 e 4 eu tenho A oferta auditório por enquanto Não mais, 14 e 4 Eu tenho, oferta, oferta auditório 14 e 400 por enquanto E 6 eu tenho 14 e 600 eu tenho 14 e 6 entra online 14 e 8 eu tenho 14 e 8 na primeira 15 mil na primeira 15 mil reais agora 15 e 15 eu tenho A oferta auditório por enquanto Não mais, 15 mil reais eu tenho A oferta auditório E 2 15 e 2 eu tenho 15 e 200 eu tenho A oferta auditório 15 e 200 quem é 15 e 200 quem é Só mostra pra mim Quem deu lance 15 mil reais a oferta auditório É É o garçom Estava chamando o garçom Estava chamando o garçom Dole uma 15 e 200 eu tenho E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 15 mil e 200 reais E se não mais Tempo da internet é venda Desculpa do incômodo Desculpa do incômodo 15 mil reais vendido 15 mil reais venda Lote número 71 Hello Megans 10 11 11 12 mil e 600 A oferta online Quem dá mais? Peru, amigas 12 e 6 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais? 12 e 600 eu tenho A oferta, oferta online 8 12 e 8 eu tenho A oferta auditório por enquanto Quem dá mais? 12 e 8 eu tenho 13 mil 13 e 2 e 4 13 e 4 Camiseta listada 13 e 4 eu tenho A oferta e 6 voltou 13 e 6 no boné branco 13 e 600 eu tenho 13 e 8 14 mil 14 mil reais A oferta e 2 e 4 de pé 14 e 4 eu tenho A oferta de 16 14 e 8 15 mil na camiseta listada 15 eu tenho A oferta auditório por enquanto Não mais 15 e 15 e 2 E 4 de pé 15 e 4 eu tenho A oferta auditório por enquanto Quem dá mais? 15 e 4 eu tenho A oferta auditório por enquanto E 6 online 15 e 6 eu tenho A oferta online E 8 também 15 e 8 eu tenho A oferta online 15 e 8 eu tenho Uma 15 e 8 A oferta online E 100 e ninguém mais Eu vou vender 16 mil 16 eu tenho A oferta auditório por enquanto E se não mais Eu vou vender Dore uma 16 mil reais Eu tenho A oferta auditório E se não mais Eu vou vender Dore duas E 10 mil reais É venda 15 e 15 e Fiesta Flex 11 e 12 Leilão 10 mil e 400 reais A oferta online 10 e 4 eu tenho A oferta online por enquanto 10 e 4 eu tenho E se ninguém mais Eu vou vender Dore uma 10 e 400 eu tenho A oferta A oferta online E se ninguém mais Eu vou vender Dore duas 10 e 10 mil e 400 reais É venda online Lote número 108 HB 20 14 e 15 Leilão Tá na tela O incremento de 500 e 500 Eu tenho Oferta 17 mil Quem dá mais 17 Eu tenho A oferta online por 500 17 e 500 eu tenho A oferta online por enquanto 18 e 500 eu tenho Online 18 mil e 500 eu tenho 19 mil 19 eu tenho Oferta online E 500 19 e 500 eu tenho A oferta online Não mais 19 e 500 eu tenho A oferta online por enquanto 20 mil 20 mil reais eu tenho A oferta auditório por enquanto Quem dá mais 20 e 20 mil A oferta auditório Não mais 20 e 500 online 20 e 500 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais que 20 e 500 A maior oferta A oferta online Não mais 20 e 500 eu tenho A oferta online Pode vender 20 e 500 21 eu tenho a oferta online 21 mil reais eu tenho 21 eu tenho e vou vender 21 mil reais a oferta a oferta online por enquanto e se ninguém mais eu vou vender 21 mil reais a oferta online é venda lote número lote número 119 e 301112 em leilão o incremento é de 500 e 500 eu tenho a oferta online 16 e 500 eu tenho a oferta online por enquanto 17 e 500 eu tenho a oferta online por enquanto 18 mil e 500 eu tenho 18 e 500, 19 mil 19 e 500 eu tenho 20 mil, 20 mil reais a oferta auditório por enquanto, não mais 20 mil reais eu tenho a oferta a oferta auditório, 20 mil reais eu tenho a oferta auditório 20 mil e 500 eu tenho a oferta auditório por enquanto 20 mil e 500, 20 mil e 500 a oferta 21 mil online 21 oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole uma, 21 mil e 500 Voltou, 21 e 500 eu tenho 22 online 22 oferta online E se não mais eu vou vender Dole uma, 22 oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e 22 mil Amar oferta online é venda E se não mais eu vou vender